Olá, meu nome é Flávio do blog Oitava Abaixo. Quero mostrar pra vocês como soam o Music Man Stingray fretless. O Music Man Stingray dispensa comentários, ele inclusive é um produto que se confunde com a marca. Quando eu falo que eu tenho um Music Man, quase imediatamente estou dizendo que eu tenho um Stingray. No entanto, não se vê muitos desses fretless por aí. Um braço sem trache, com uma escala lisa e cujas cordas soam diretamente em contato com a madeira. O que dá um timbre mais próximo de um instrumento acústico. Vamos fazer algum barulho, fazer uma levada pra ver como é que esse Music Man soa sem os traches. Não foram utilizados, ele é original de fábrica sim. E depois vamos fazer algum comentário sobre o que ele tem de especial. Tudo flat? Vamos ver. As cordas já tiveram dias melhores, mas como uma parte legal do fretless é não ter tanto brilho, acho que elas cabem bem ao contexto aqui. Bom, diz que esse baixo tinha uma coisa especial e tem. Ele tem uma ponte diferenciada. Essa ponte foi desenhada para o Flee, do Red Hot Chili Peppers, que usou o Music Man há muito tempo. Possivelmente ainda usa em algumas situações. Vamos dar um zoom pra ver melhor. A primeira coisa a se notar são os abafadores. que tensionam as cordas, podem tensionar as cordas de acordo com uma regulagem, modificando um pouco o timbre. Lembrando aqueles instrumentos mais antigos. Em segundo lugar, é interessante ver o quanto a ponte é deslocada do captador. Inclusive, os carrinhos são bem jogados para cima, para a esquerda do instrumento, quem está olhando de frente. Com ranhuras para acomodar muito bem as cordas. Isso faz para quem tem um estilo mais agressivo de slap ou mesmo de tocar com que as cordas não dancem em cima do carrinho. Então, se você tirar um pouco do volume, você pode puxar, elas não vão se mover. O que é bem interessante já para aquele estilo mais agressivo de tocar. Vamos subir os carrinhos e aí a gente pode comparar com o som das cordas livres que foi tocado antes. Para a regulagem basta voltar o parafuso, tirando pressão, a borracha sobe e encosta nas cordas. Segurando um pouco a vibração. Vou colocar de uma forma bem exagerada aqui. Isso pode ser regulagem, só simplesmente para ter um efeito comparativo e mais didático em relação ao som puro do baixo. A mesma levada. Novamente está tudo baixo. Os controles desses contrabaixos são ativos, como todos os Sting Ray da Music Man. Então, vamos dar o volume agudo, médio e grave. Corte e ganho para cada uma dessas frequências. Algum exemplo de todo. Vamos dar ganho no grave. Cortando todo o grave. Cortando o grave para o flat. Dando algum ganho médio. Cortando médio. Cortando médio. Cortando 0, eram 1 0. Cortando. Original e choro com 500mm e, groceries. E agora, por fim, ganhando o agudo. Cortando o agudo. Cortando o agudo. Cortando totalmente. Cortando o agudo. Cortando os 2. Cortando por mais. Cortando. Cortando a fundo. Cortando citizenry. de fli, por causa do baixista mesmo, que povoam alguns baixos ali do início da década de 90, 93, 94, e que é bem interessante para quem tem esse estilo agressivo que não foi mostrado. Apesar de não ser bem o caso desse instrumento, que é fretless e a tocabilidade é um pouco diferente, a pegada é um pouco diferente. Mas bom, é aí, um excelente contrabaixo, vale a pena pegar essa safra de 93, 94, dos music man. Até a próxima! Tchau!